Estamos de volta hoje entrevistando a professora Arlete de Souza, ela que é secretária municipal de educação aqui em Pirapora. Professora, vamos falar mais um pouquinho a respeito da estrutura da rede municipal de ensino. Por exemplo, nós temos segmentos importantes, como o setor de transportes, de alimentação, das merendas, das crianças, dos estudantes. Mas, sobre esses dois pontos, o que a senhora acrescentaria? E o transporte escolar, nós atendemos, em média, aproximadamente 700 alunos. Mas não é só da rede municipal, nós atendemos alunos da rede estadual e da rede particular. Sim. A questão desses alimentos que o município adquire, ele vem através da agricultura familiar? Não, por quê? Para ele vir da agricultura familiar, não poderia ser terceirizada a merenda. Ah, correto. Você entendeu? Por esse motivo, não. Mas nós temos recebido, por causa dessa parceria, né? Eu falo que todo o trabalho de todos nós, ele é mais rico, por causa dessas parcerias mesmo. Nós vamos estar falando no decorrer do programa a respeito de outras parcerias. E aí, eles têm sempre entregado lá para a professora Geni, né? Que é responsável da merenda lá dentro da Secretaria de Educação, alguns produtos. Mas, na verdade, porque a merenda terceirizada, o pequeno agricultor não pode atender. A não ser que fosse feita na própria escola, mas pela prefeitura. Você entendeu? Então, o processo é outro. É outro. Agora, nós sabemos que Pirapora, por excelência, é um município urbanizado, né? Mas como ficam as crianças da zona rural na relação com o ensino? Então, é uma grande preocupação. Até nós tivemos uma reunião semana passada com o Léo Silveira. O Léo preocupa muito com essa questão. Para você ter uma ideia, nós temos criança que sai de casa, que acorda três horas da manhã, sai da zona rural, chega em Pirapora e vai chegar, vai retornar para cá, vai chegar em casa às quatro da tarde. E aí, o Léo Silveira, crianças, inclusive de quatro anos. E Léo Silveira, que é nosso companheiro, secretário de Finanças e Administração, ele esteve visitando a zona rural e, assim, se apiedou. O Flarlete não tem condição. Aí, nós estamos vendo uma possibilidade de estar cortando o caminho. Porque, na verdade, Eduardo, nós, enquanto administração, nós não preocupamos só com a educação da criança enquanto está dentro da unidade de ensino. Nós preocupamos muito com o social dessa criança. Como, quer dizer, nós não tínhamos obrigação de estar nos preocupando com essa criança, o horário que vai sair de casa, o horário que vai chegar. Mas, no entanto, a gente tem essa grande preocupação. Tanto que, assim, o prefeito Varno, nós conversamos com ele para estar servindo uma merenda. Quando as crianças chegam aqui em Pirapora, é servida uma merenda para ela começar a aula, para ela entrar para dentro da sala. Justamente por isso. Porque como é que essa criança vai ter as mesmas condições de aprender do que uma que estuda na cidade? Então, a gente está tentando, de todas as formas, suavizar essa questão da aprendizagem da criança. Agora, professora, a questão da invasão escolar, vocês enfrentam isso com muita preocupação? Enfrentamos com preocupação, mas também nós detectamos que acontece mais em duas escolas. Por quê? O pai que trabalha com plantação de café, com plantação de outros cereais, outros de cultura. Por quê? Simplesmente eles vão e carregam os meninos, levam as crianças. Então, nós temos também essa grande preocupação de estar trabalhando com as famílias para que não aconteça isso. E há uma ênfase em relação ao PET também? Não. Inclusive, o PET é um dos projetos onde acontece a educação ao tempo integral. E o que acontece? Podemos até falar a respeito da educação integral também, como está o quadro em Piraporta. Sim. Ano passado, nós fechamos com 963 alunos matriculados. Esse ano, nós ainda não fechamos a Mahadim, não. Então, nós vamos aguardar que, numa outra vinda aqui, a gente pode estar divulgando o número de alunos desse ano. Sim. Existe uma seleção, ter os critérios para a criança estar participando da educação ao tempo integral, que funciona em seis núcleos. Quero até aproveitar a oportunidade de falar com os pais do bairro Nossa Senhora Aparecida, que o PET Aparecida agora em abril vai estar retornando, porque o prédio nós vamos ter que fazer algumas modificações, alguns problemas de rachadura, mas nós vamos estar voltando, se Deus quiser, agora em abril. E aí, um desses critérios, Eduardo, é até essa vulnerabilidade infantil, a dificuldade de aprendizagem, a distorção séria e idade, e também aquelas crianças que estão na primeira série, que estão sinalfabetizadas. Porque o projeto, obrigatoriamente, nós temos um reforço, duas horas de reforço. Depois do reforço, a criança faz opção pelas oficinas. Aí tem artesanato, capoeira, teatro, dança. São várias atividades que a criança participa dentro do projeto, de acordo com a vontade. E eu vou te falar, nos surpreendeu muito que até nós fizemos uma exposição dos trabalhos desses alunos e cada quadro maravilhoso que nossos alunos pintaram. Então, de repente, você até descobre talentos. Talentos. Certo. A questão do tempo integral, quem é que pode se matricular? Só da rede municipal? Não. Nós temos crianças da escola estadual na educação de tempo integral. Tanto as crianças do município como do Estado. Mas que têm esses critérios, como eu falei agora. Sei. A questão também, assim, do procedimento que o município toma em relação a essas matrículas. Como a pessoa pode se matricular? Qual o procedimento que ela deve seguir? Então, mais uma parceria com a educação é a ação social, através do secretário Neivaldo, que a ação social nos ajuda. A criança também pode estar procurando a ação social. E dentro desses critérios que eu te falei, que é a vulnerabilidade, a distorção seriedade, aquela criança com dificuldade de aprendizagem. E aí, graças a Deus, tem dado resultado. Então, quer dizer que a educação infantil, a UEJA, seria todo esse percurso? A UEJA, mas nós temos aí o cursinho pré-vestibular. Também. E nós temos também a UBRA, que é uma parceria, que a administração fez. E nós temos aí na UBRA curso de acesso social, administração de empresa, letras, pedagogia. E aí, dando oportunidade para muita gente aí fazer o seu terceiro grau. Há um comentário de que o segmento educacional no município de Pirapora teve um avanço muito grande. Você é suspeita para falar, não é? Sim. Mas procede? Sim, procede. Procede, eu digo, mais uma vez, sabe, Eduardo? Obrigado, nossos professores. Na verdade, cada um na sua função, o agente operacional, o agente administrativo, os técnicos, o diretor, cada um na sua função vem a somar. Mas eu digo que o professor, inclusive a Secretaria de Educação, que nós temos a obrigação de estar dando esse suporte, mas eu acredito muito o professor que está ali no dia a dia com aquelas crianças. É por isso que eu digo, o professor faz toda a diferença. E eu acredito muito que os nossos servidores são comprometidos, são profissionais. Nós estamos conversando com Arlete de Souza Alves Costa, ela é Secretária Municipal de Educação. Nós vamos para um rápido intervalo para, na sequência, continuarmos a nossa conversa com ela. Voltamos já.